Entrares Acreditam 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 Nota 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 Curso 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 Manga 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 Ponto 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Forno 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 Exame 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 Honesto 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 Entrar Entrar Acreditam 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 Nota Nota Curso Manga Manga Ponto Ponto Negócio Forno Forno Exame Exame Honesto Honesto Através 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 Bate papo Bat papo Bat papo Acho 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 Acima 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 Humano 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 Repetidos 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 Tribunal 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 Adicionar, adicionar, atrás, 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 querida, 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 através, através, bate-papo, bate-papo, acho, acima, acima, humano, humano, repetir, repetir, tribunal, tribunal, adicionar, adicionar, atrás, atrás, querida, 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 louco, 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 de repente, de repente, de repente, de repente, conjunto, pipa, 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 solitário, 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 Liberdade 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 Calor 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 Lançar 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 Truque 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 Louco Louco Machucar Machucar De repente De repente Conjunto Conjunto Pipa Pipa Solitário 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 Liberdade 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 Calor Calor Lançar 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 Truque 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 Borboleta 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 Concha 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 Vaso 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 Torre 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 Cruz 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 Crescer 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 Dinheiro Batalha 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 Airnave Airnave Arma de fogo 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 Borboleta Borboleta Concha Concha Vazo Vazo Torre Cruz 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 Cresceres Cresceres Dinheiro 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 Batalha 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 Aeronave 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Frase 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 Cura 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 Aceitar 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 Molhado 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 Tor. 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 Alarme. 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 Ponte. 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 Prata. 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 Diário. 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 Rocha. 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 Frase. Frase. Cura. Cura. Aceitar. Aceitar. Molhado. Molhado. Tor. Tor. Alarme. 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 Ponte. Ponte. Prata. Prata. Diário. Diário. Rocha. Rocha. Talento. 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 Erro. 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 Guerra. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Estúpido. 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 Desenvolve Vivo 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 Cega 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 Aceita 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 Talento Talento Erro Erro Guerra Guerra Em linha Rita Em linha Rita Estúpido 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 Prática Prática Desenvolve 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 Vivo 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 Aceita Aceita Viagem Viagem Retorna 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Circa 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Ampla 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 Lá Ampla 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 Relaxar. 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 Momento. Momento. Viagem. Viagem. Retorna. Retorna. Em dobro. Em dobro. Cerca. Cerca. Desenho animado. Desenho animado. Ampla. Ampla. Lá. Lá. Vista. Vista. Relaxar. Relaxar. O. 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 Estômago. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Já. 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 Selvagem. 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 Vela. 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 Elementar 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 Objetivo 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 Mente 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 Ervilha 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 O O Estômago Estômago O suficiente O suficiente Já Já Selvagem Selvagem Vela Vela Elementar Elementar Objetivo Objetivo Mente Mente Ervilha Ervilha Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Consultório 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 Trabalho 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 Fundo 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 Amizade Amizade Claro 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 Campo 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 Morango 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 Bastante 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 Carpinteiro 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 Em voz alta Em voz alta Consultório Consultório Trabalho Trabalho Fundo Fundo Amizade Amizade Claro Claro Campo 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 Morango 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 Bastante Bastante Carpinteiro 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 Aluno, 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 solta, 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 solta. Filme 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 Mentira 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 Educado 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 Aviante 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 Adolescente 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 minut Masticar 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 Caçar QuelX V Never Aluno Aluno Solta Solta Filme Filme Mentira Mentira Educado Educado Aviante Aviante Adolescente Adolescente Oscioso Mastigar Mastigar Inseto 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 Orgulho 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 Importam 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 Ladra-o 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 Preders 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 Convite 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 Surpresa 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 Cansado 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 Gesto 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 Costa 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 Gosto Inseto Inseto Orgulho Orgulho Importam Importam Ladra-o 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 Preders Preders Convite Convite Surprete 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 Cansado 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 Costa Agulha 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 Estranho 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 Muito 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 Templo 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 Batida 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 Deslizar 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 Sobrinho 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 Algria 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 Peça 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 Junte-se. 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 Agulha. Agulha. Estranho. Estranho. Muito. Muito. Templo. Templo. Batida. Batida. Deslizar. Deslizar. Sobrinho. Sobrinho. Alegria. Alegria. Peça. Peça. Junte-se. Junte-se. Impostar. 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 Cadaia. 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 Patrão. 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 Entre. 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 Mínguí. 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 Média. 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 Sibonet. 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 Árian. 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 Brilho. 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 Significar. 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 Emprestar Emprestar Cadeia Cadeia Patrão Patrão Entre Entre Ninguém Ninguém Comédia Comédia Cibonete Cibonete Aria Aria Brilho Brilho Significar Significar Grosso 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 Cérebro 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 Jornal 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 excertar tos tos névoa montanha 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 sangue 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 século poder 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 grosso grosso cérebro cérebro jornal 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 acertar acertar tom 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 névoa 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 montanha 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 sangue sangue século 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 anjo 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 pol 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 voz 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 moeda 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 futuro 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 desafio 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 academia Academia Luta Falso 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 Exemplo 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 Anjo Anjo Polo Polo Voz Voz Moeda Moeda Futuro Futuro Desajo Desajo Academia 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 Luta Luta Falso Falso Exemplo Exemplo Escalar 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 Colina 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 Examinar 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 Massante 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 Arco 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 Antigo 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 Juiz 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 Prisão 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 Especialmente 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 Escalar Escalar Imenso 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 Colina Colina Examinar Examinar Massante 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 Arco 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 Antigo Antigo Juiz 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 Amostra Inferno 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 Swola 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 Nho Nenhum 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 Balanço 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 Juventude Temperatura 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 Estrutura 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 Campanha 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 Altura 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 Amostra 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 Inferno 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 Cebola Cebola Nenhum Nenhum Balanço Balanço Juventude Juventude Temperatura Temperatura Estrutura Estrutura Campanha Campanha Altura Altura Cement 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 Quart Quartlar Quartla Quart田 Quartla 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 Cement Certo 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 Ferver 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 Puema 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 Suave 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 Sofran 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 Recuperar 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 Educar 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Semente Semente Carteira Carteira Certo Certo Ferver Ferver Poema Poema Suave Suave Sofra Sofra Recuperar Recuperar Educar Educar Desde há Desde há Sem 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 Ataque 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 Prazo 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 Casamento 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 Vista 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 Universidade 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 Fresco 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 Falta 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 Arrumado 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 Herói 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 Sem 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 Ataque 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 Vista 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 Universidade Universidade Fresco 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 Falta Arrumado Arrumado Herói Herói Consertar 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 Espero 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 Conveniente 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 Dúvida 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 Guarda 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 Deve 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 Menor 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 Posada 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 Memória 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 Salário 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 Consertar Consertar Espero Conveniente Conveniente Dúvida Dúvida Guarda Guarda Devo Devo Menor Menor Posada Posada Memória Memória Salário Salário Dicionário 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 Resistente Peso Val 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 Tal 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 Subir 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 Difundido 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 Informar 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 Imagem 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 Elétricum Dicionário Dicionário Resistente Resistente Peso Peso Val Val Tal Tal Subir Subir Difundido Difundido Informar Imagem Imagem Elétricum Curioso 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 Queimar 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 Semente 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 Capaz 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 Grande 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 Obedecer 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 Maravilha 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Departamento 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 Curioso Curioso Queimar Queimar Medo Medo Semeante Semeante Capaz Capaz Grande Grande Obedecer Obedecer Maravilha Maravilha A Floresta A Floresta Departamento Departamento Preparar 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 Interesse 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 Real 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 Revista Provista 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 Física 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 Pote 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Ate 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 Surdo 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 Ansioso 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 Interesse Interesse Real Real Revista Revista Física Física Pote Pote Em outro lugar Em outro lugar Até Até Surdo Surdo Ansioso Ansioso Confortável 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 Fábrica 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 Prêmio 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 Forma 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Espalhar 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 Ainda 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 Fêmea 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 Péle 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 Melhão 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 Confortável Confortável Fábrica Fábrica Prêmio Prêmio Forma Forma Assim sendo Assim sendo Espalhar Espalhar Ainda Ainda Fêmea Fêmea Pele Pele Mulhão Mulhão Abaixo 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 Rápido 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 Castelo 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 Ativo 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 Fundição 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 Muito Pequeno Redação 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 Cultar 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 Aventura 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 Abaixo Abaixo Rápido Rápido Melhores Melhores Castelo Castelo Ativo Ativo Fundição Fundição Muito Pequeno Muito Pequeno Redação Redação Cultar Cultar Aventura Aventura Respiração 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 Lei 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Lama 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 Corrida 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 Possível 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 Março 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 Trilho 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 Silêncio 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 Evitar 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 Respiração Respiração Lei Duas vezes Duas vezes Lama Lama Corrida Corrida Possível Possível Março Março Trilho Trilho Silêncio Evitar 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 Osso 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 Romântico 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 Brigo 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 Dobra 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 Concurso 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 Perceber 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 Abençoe 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 Tímido 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 Razão 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 Tecnologia 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 Osso Osso Romântico 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 Perigo Perigo Dobra 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 Concurso 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 Perceber Perceber Abençoe 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 Tecnologia Tigela 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 Vários 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 Embrulho 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 Torção 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Reunçar 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 Dividir 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 Em vez de Em vez de Em vez de Solto 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 Tartaruga 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 Tligela Tigela Vários Vários Embrulho Embrulho Torção Torção Algum lugar Reunçar Reunçar Dividir Dividir Em vez de Em vez de Solto Tertaruga Tertaruga Anunciar 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 Relação 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 Capítulo 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 Alvorcer 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 Bravo 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 Continuar 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 Perdoar 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 URAR 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 CONQUISTAR 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 TAREFA 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 ANUNCIAR ANUNCIAR RELAÇÃO RELAÇÃO CAPÍTULO CAPÍTULO ALVORCER ALVORCER BRAVO BRAVO CONTINUAR 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 PERDOAR PERDOAR ORAR 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 CONQUISTAR 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 TAREFA 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 DIMINUIR 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 COM ESCOPO 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 VERDADE 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 Dificilmente 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 Solo 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 Faculdade 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 Acidente 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 Maconha 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 Respeito 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 Tubarão 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 Diminuir Diminuir Escopo 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 Verdade Verdade Dificilmente Dificilmente Solo 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 Faculdade 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 Acidente 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 Maconha 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 Respeito 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 Tubarão Tubarão Enquanto 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 Levantar 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 Dentro 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 Costumeiro 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 Pecote 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 Fronteira 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 Rorte 시작 Outro inquieto Con eldest lentigino Fi 07 Riqueza, repolho, 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 enquanto, enquanto, levantar, levantar, dentro, dentro, costumeiro, costumeiro, decote, decote, e fronteira, e fronteira, exceto, exceto, despertar, despertar, riqueza, riqueza, repolho, 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 tendir, 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 necessário, 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 de fato língua 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 esforço 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 proteger 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 operar 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 comparecer 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 Personalizadas 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 Tratar 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 Tender Tender Necessário Necessário De fato De fato Língua Língua Esforço Esforço Proteger 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 Operar Operar Comparecer 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 Personalizadas 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 Tratar Tratar Marca 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 Produzir 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 Relativo 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 Visão 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 Quadro, Armeção Quadro, Armeção Quadro, Armeção Quadro, Armeção Lixo 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 Classificação 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 Com um Ouro Com um Ouro Com um Ouro Com um Ouro Clima 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 Reduzir 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 Marca 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 Produzir 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 Relativo 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 Visão 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 Quadro, Armeção Quadro, Armeção Lixo Lixo Classificação 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 Com um Ouro Com um Ouro Com um Ouro Clima 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 Reduzir 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 Elogio 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 Comunicar 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 Depressivo 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 Acordado 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 Fio 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 Decidir 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 Entrada 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 Hospedeiro 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 Rota Hota 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 Pedronizar Padronizar 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 Elogio 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 Comunicar Comunicar Depressivo 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 Decidir Entrada Entrada Hospedeiro Hospedeiro Rota Rota Padronizar Padronizar Horror 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 Propósito 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 Grosseiro 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 Picante 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 Tampa 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 Desapontado 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 Caridade Caridade Explicar 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 Impressionar 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 Multiplicar 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 Horror Horror Propósito Propósito Grosseiro Grosseiro Picante Picante Tampa Tampa Desapontado Desapontado Caridade Caridade Explicar Explicar Impressionar Impressionar Multiplicar Multiplicar Resultado 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 Alma 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 Apertar 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 Providenciar. 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 Reparar. 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 Dobrar. 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 Comunidade. 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 Plano. 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 Registro. 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 Resultado. Resultado. Alma. Alma. Apertar. Apertar. Todo. Todo. Providenciar. Providenciar. Reparar. Reparar. Dobrar. Dobrar. Comunidade. 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 Plano. Plano. Registro. 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 Pertencer. Pertencer 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Crio 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 Remover 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 Apesar 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 Completo 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 Experimentar 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 Parece 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 Confundir 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 Nomear 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 Pertencer 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Crio 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 Rio Crio Ou Crio Experimentar Experimentar Parece Parece Confundir Confundir Nomear Nomear Medicum 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 Limora 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 Preço 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 Enterrar 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 Experiência 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 Reclamar 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito? Pauzinho 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 Expressar 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 Documento 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 Médico Médico Limora Limora Preço Preço Enterrar Enterrar Experiência Experiência Reclamar Reclamar Que diz respeito? Que diz respeito? Pauzinho 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 Expressar 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 Documento 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 Empresa Empresar 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 Empresa Empresar Taxa Taxa Empréstimo 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 Travesseiro 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 Troca 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 Admitem 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 Fluxo 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Tesouro 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 Escriturário 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 Taxa, taxa, empréstimo, empréstimo, travesseiro, travesseiro, troca, troca. Admitem, admitem, fluxo, fluxo, em vez, em vez, tesouro. Tesouro, escriturário, escriturário. Lidar, 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 lidar. Compartilhar, compartilhar, compartilhar. Compartilhar, competir. 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 Engenar. 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 Servir. 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 Complexo Prejuízo Prejuízo Transmissão 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 Realizar 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 Sentido 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 Lidar Lidar Compartilhar 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 Competir Competir Enganar 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 Servir Servir Complexo 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 Prejuízo Prejuízo Transmissão Transmissão Realizar 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 Sentido 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 Aposta 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 Envergonhado 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 Complicado 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 Liberar 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 Igual 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 Animado 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 Comprimido 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 Carregar 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 Senhor 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 Conversação 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 Aposta Aposta Envergonhado Envergonhado Complicado Complicado Deliberar Deliberar Igual Igual Animado Animado Comprimido 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 Carregar Carregar Senhor 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 Conversação 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 Solgade 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 Espaço 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 Mordida 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 Contato 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 Folha 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 Pressione 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 Amplo 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 Demonstrate Suceder 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 Capitão 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 Roubar 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 Soldado Espaço Espaço Mordida Mordida Contato Contato Folha Folha Pressione Pressione Amplo Amplo Suceder Suceder Capitão 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 Roubar Roubar Asa 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 Trovão 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 Per� A não ser que À não ser que Atentemente A não ser que Descobrir 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 Promessa 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 Gigante 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 Preguiçoso 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 Nervoso 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 Asa Asa Exército 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 Trovão Trovão Diligente 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 A não ser que A não ser que Descobrir Descobrir Promessa 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 Gigante 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 Preguiçoso 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 Nervoso 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 Multidão 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 Mobília 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 Tuença 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 Ninho 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 Proveja 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 Oceano 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 Possivelmente 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 Ilha 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 Graduado 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 Perfeito 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 Multidão Multidão Mobília 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 Troveja Doença Troveja 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 Oceano Possivelmente Possivelmente Ilha Ilha Graduado Graduado Perfeito Perfeito Raiz 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 Idiota 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 Aparecer 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 Problema 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 Fechar 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 Discutir 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 Adormecido 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 Lavandaria 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 Tiro 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 Superfície 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 Raiço Raiço Idiota Idiota Aparecer 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 Fechar Fechar Discutir Discutir Adormecido Adormecido Lavanderia Lavanderia Tiro Tiro Superfície Superfície Cru 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 Shveir 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 Cust 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 Líquido 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 Convidado 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 Palácio 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 Público 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 Contra 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Inferior 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 Cru Cru Cheveiro Cheveiro Custo Ríquido Ríquido Convidado Convidado Palácio Palácio Público Público Contra Contra De acordo com De acordo com Inferior Inferior Dívida 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 Culpa 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 Presente 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 Adulto 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 Ramo 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 Deserto 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 Justo 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 Grau 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 Instante 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 Caminho 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 Dívida Dívida prints Culpa 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 Ramo Deserto Deserto Justo Justo Grau Grau Instante Instante Caminho Caminho Gritar 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 Gosto 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 Aconselhar 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 Calma 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 Diabo 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 Falhou 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 Gramática 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 Internacional 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 Humor 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 Paz 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 Gritar 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 Calma. Diabo. Diabo. Falhou. Falhou. Gramática. Gramática. Internacional. Internacional. Humor. Humor. Paz. Paz. Simples. 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 Imposto. 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 RECIOSO 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 CANCELAR 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 DIFÍCIO 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 FAVOR 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 CUMPRIMENTAR 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 INTRODUZIR 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 MOVIMENTO 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 Solteiro 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 Simples Simples Imposto Imposto Recioso Recioso Cancelar Cancelar Difícil Difícil Favor Cumprimentar 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 Introduzir Introduzir Movimento 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 Solteiro Solteiro Coisa 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 Elf 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 Alvo Alvo Excavação 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 Companheiro 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 Murciaria 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 Ferro 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 Unha 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 Penha 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 Pía 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 Pia Cular 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 Coisa Coisa Alvo Alvo Excavação Excavação Companheiro Companheiro Morciaria 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 Ferro Ferro Unha Unha Pena Pena Pia 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 Pular 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 Mes Mês Ferramenta 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 Teto Teto Dúzia 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 Chão Limitar 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 Coção 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 Local 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Ceremonia 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 Mês Mês Ferramenta Ferramenta Teto Teto Dúzia Dúzia Chão Chão Limitar 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 Coção Coção Local Local Além disso Além disso Além disso Ceremonia Ceremonia Droga 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 Voar 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 Diário 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 Plação 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 Comércio 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 Libertir 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 Personagem 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 Durante 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 Inundar 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 Hábito 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 Droga 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 Voar 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 Diário Diário Pelação Pelação Comércio Comércio Divertir Divertir Personagem Durante Durante Inundar Inundar Hábito Hábito Sair Sair Marinha 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 Pó 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 Habilidade 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 Uniforme 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 Ângulo 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 Chefe 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 Viver 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 Farinha 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Sair Sair Marinha Marinha Pó Pó Habilidade Habilidade Uniforme Uniforme Ângulo 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 Farinha. Lidar com. Lidar com. Comprimento. 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 Vizinho. 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 Preferir. 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 Escravo. 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 Unidade. 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 Equilibrar. 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 Equilibrar Grampo 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 Háquia 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 Fócu 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 Acontecer 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 Cumprimento Cumprimento Vizinho Vizinho Preferir Preferir Escravo Unidade 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 Equilibrar 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 Grampo Grampo Águia 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 Fócu Fócu Acontecer 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 Nível 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 NEI 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 DIRETOR 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 ESCORREGAN 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 UNIVERSO 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 BERMEIRO 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 Pista 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 Cotovelo 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 Força 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 Seu 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 Nível Nível Nem Nem Diretor Diretor Escorregar Escorregar Universo Universo Berbeiro Berbeiro Pista Pista Cotovelo Cotovelo Força 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 Seu 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 Provável 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 Acende com a cabeça 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 PRINCIPIO A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA SUPERIOR 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 CARVÃO 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 PREVISÃO 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 HISTÓRIA 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 CHATIAD 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 PROVÁVEL PROVÁVEL ACENO COM A CABEÇA ACENO COM A CABEÇA PRINCÍPIO PRINCÍPIO A FUMAÇA FUMAÇA SUPERIOR SUPERIOR CARVÃO 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 PREVISÃO PREVISÃO HISTÓRIA 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 LISTA 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 CHATIAD 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 BÁSICO VÁSICO 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 COM UM comum comum otrum 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 estrangeiro 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 buraco 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 Lembrar Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Sociedade 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 Útil 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 Corrigir 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 Comum Comum Outro Outro Estrangeiro Estrangeiro Buraco 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 Lembrar Lembrar Aviso prévio Aviso prévio Sociedade Sociedade Útil Útil Corrigir Inveja 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 Honra 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 Trancar 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 Romance 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 Função 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 Especial 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 Vitória Olavo 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 Algozão 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 Fortuna 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 Inveja Inveja Honra Honra Trancar Trancar Romance Romance Função Função Especial Especial Vitória 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 Olavo Olavo Algodão Algodão Fortuna 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 Poulo 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 A principal 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 Nós Linha 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 Negrau 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 Aldeia 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 Além 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 Casal 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 Evento 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 Congelar 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 Poulo Poulo A principal A principal Nós Nós Linha Linha Negrau Negrau Aldeia Aldeia Além Além Casal Casal Evento Evento Congelar Congelar Com tudo Com tudo Com tudo Com tudo Com tudo Masculino 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 Oferta 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 Esfregar 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 Conta. 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 Coragem. 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 Conce. Exitar. 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 Ganho. 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 GANHO IMAGINA 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 MANEIRA 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 CONTUDO CONTUDO MASCULINO MASCULINO OFERTA OFERTA ESFREGAR ESFREGAR CONTA 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 CORAZEM 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 EXCITAR EXCITAR GANHO 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 IMAGINA 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 MANEIRA MANEIRA SEGURO 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 BREV 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 TRIGUM 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 CLAYTA Colheita 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 Exercício 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 Importante 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 Casar 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 Proprio 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 Salve 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 Sujeito 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 Seguro 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 Greve Greve Trigo Trigo Colheita 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 Exercício Exercício Importante Importante Casar 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 Proprio 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 Salve 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 Sujeito 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Colpe golpe 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 existir 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 reunir 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 aumentar 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 dor 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 segred 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 soma se 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 bombear 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 sempre que Sempre que Golpe Golpe Existir Existir Reunir Reunir Aumentar Aumentar Dor Dor Segredo Segredo Soma Soma Se Se Bombear Bombear Morto 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 Facto 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 Independ 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 Facto 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 Perdão. De várias. De várias. De várias. De várias. Rabo. 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 Sabedoria. 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 Assindo. 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 Causa. 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 Morto. Morto. Facto. Facto. Independente. Independente. Refeição. Refeição. Perdão. Perdão. De várias. De várias. Rabo. Rabo. Sabedoria. Sabedoria. Assindo. Assindo. Causa. 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 Depender. 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 Culpado. Colpado. Culpado. 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 Palestra. 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 Palestra Deveria 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 Trimestre 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 Sincero 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 Rastrear 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 Admirar 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 Desafio 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 Descreveres Descreveres Descrever Descrever Depender Depender Culpado Culpado Palestra Palestra Deveria Deveria Trimestre Trimestre Sincero Sincero Rastrear Rastrear Admirar Admirar Desafio Desafio Descrever Descrever Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Aguentar 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 Superar 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 Raramente 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 Leve 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 Vantagem 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 Cidadão 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 Exato 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 Porto 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 Lógico 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 Meio Ambiente Meio ambiente Aguentar Aguentar Superar Superar Raramente Raramente Leve Leve Vantagem Vantagem Cidadão Cidadão Exato Exato Porto Porto Lógico Lógico Pálido 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 Receber 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 Transporte 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 Permitires 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 Comparar 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 Divicais 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 Extensão 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 Salto 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 Pulmão 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 Região 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 Pálido Pálido Receber 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 Transporte Transporte Permitir 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 Comparar 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 Salto. Pulmão. Pulmão. Região. Região. Resolver. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Montante. 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 Compor. 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 Diferente. Contante. Diferente. Diferente. Contante. Comor. Compor. Compor. Comprado. Medical. Comprar. Tarifa Altamente 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 Gerir 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 Perfeito 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 Arrepender 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 Resolver Resolver Confiar em Confiar em Montante Montante Compor Compor Diferente 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 Tarifa Tarifa Altamente Altamente Gerir 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 Perfeito 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 Arrepender Arrepender Durido 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 Em Antepassado 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 Concentrado 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 Febre 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 Contratar 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 Massivo 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 Permanecer 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 Ordenar 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 Tivão 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 Durido Durido Em Em Antepassado Antepassado Concentrado Concentrado Febre Febre Contratar Contratar Massivo Massivo Permanecer Permanecer Ordenar Ordenar Tivão 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 Aplique 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 KUNITAS KUNITAS Conectar Conectar Desaparecer 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 A figura A figura A figura Pelosos 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 Remédio 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 Resposta 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 Azidar 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 Valor 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 Considerar. Aplique. Aplique. Conectar. Conectar. Desaparecer. Desaparecer. A figura. A figura. Pedosos. Pedosos. Remédio. Remédio. Resposta. 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 Azidar. Azidar. Valor. Valor. Considerar. Considerar. Desastre. 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 Importar. 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 Menção. 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 Prazer. 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 Relatório. 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 Funcionários. Funcionários 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 Variar 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 Cliente 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 Destruir 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 Exportar 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 Desastre Desastre Importar 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 Menção Menção Prazer Prazer Relatório 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 Funcionários Funcionários Variar Variar Cliente 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 Destruir 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 Exportar 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 Toc Perca 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 Perda Pissageiro 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 Reforma 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 Sólido 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 Auxiliar 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 Consiste 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 Renda 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 Mensagem 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 Poluir-se 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 Pressa Pressa Perda Perda Pissageiro Pissageiro Reforma Reforma Solidou Solidou Auxiliar Auxiliar Consiste Consiste Renda Renda Mensagem 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 Poluir-se 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 Polu-se Auxiliar Polu-se 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 Palco Violento 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 Tentativa 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 Conter 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 Exibição 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 Insistir 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 Militares 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 Borracha 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 Aço 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 Voto 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 Palco Palco Violento 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 Tentativa 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 Conter 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 Exibição 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 Insistir 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 Militares 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 Borracha 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 Aço 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 Voto 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 Autores 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 Contrastes 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 Intentar indentares musculo 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 derramar 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 cronograma 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 cintura 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 Bahia Ganhar 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 Friends 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 Outro Outro Contrast Contrast Intentar 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 Músculo Músculo Derramar Derramar Cronograma Cronograma Cintura 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 Bahia Bahia Ganhar Ganhar Frente 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 Mistério 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 Secretário 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 Fornecem 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 Perambular 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 Evitar Isitar 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 Amgrontar 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 Inventar 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 Nativo 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 Projeto 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 Sessão 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 Mistério Mistério Secretário Secretário Fornecem Fornecem Preambular Preambular Isitar Isitar Ambrontar Ambrontar Inventar 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 Nativo 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 Projeto Projeto Sessão 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 Andorinha 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 advertir 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 quadra 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 cultura 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 efeito 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 combustível 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 Envolver 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 Natureza 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 Propriedade 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 Selecionar 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 Andorinha Andorinha Advertir Advertir Quadra Quadra Cultura Cultura Efeito Efeito Combustível 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 Envolver 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 Natureza Natureza Propriedade 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 Selecionar 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 Jurar 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 DESPERDÍCIO 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 PEDIR EMPOSTADO PEDIR EMPOSTADO PEDIR EMPOSTADO PEDIR EMPOSTADO DERROTA 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 ELEGER 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 FUNÇÃO 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 JOALHERIA 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Orgulhoso 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 Sério 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 Jurar Jurar Desperdício Desperdício Pedir emprestado Pedir emprestado Derrota Derrota Eleger Eleger Função Função Joalheria Joalheria Por pouco Por pouco Orgulhoso 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 Sério 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 Terrível 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 Arma 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 Prev 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 Defender 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 Lat Etrói Eutrólmex Eutrólmex масс Eltrônicos Junção 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 Ocorrer 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 Provar 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 Sombra 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 Garganta 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 Terrível Terrível Arma Arma Preve Preve Defender Defender Eltrônicos Eltrônicos Junção Junção Ocorrer Ocorrer Provar 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 Sombra 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 Garganta Garganta Chorar 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 Empregar 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 Geral 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 Tenir Alongo 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 Sussurro 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 Capacidade 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 Exigem 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 Incentivar 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 Conduzir 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 Chorar Chorar Empregar Empregar Geral 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 Tener 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 Ao longo Ao longo Ao longo Sussurro 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 Capacidade 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 Exigem 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 Incentivar 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 Conduzir 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 Opinião 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 Compra 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 Vergonha 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 Justa 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 Disposto 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 Carreira 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 Negócio 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 Inimigo 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 Globo 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 Magra 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 Opinião 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 Compra 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 Vergonha 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 Justa 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 Disposto 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 Carreira Carreira Negócio 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 Neso Negocio Globo Globo Magra Magra